Sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez estamos aqui para gravar Trial Fusion Isto não é o jogo off tipo jogo, é a demo que eu encontrei no play e decidi vir aqui gravar para vocês Nós temos aqui demo event que é as corridas que dão para a demo depois temos estas aqui que são desbloqueadas se compara o jogo original Eu já tenho aí umas bikes novas Começamos com uma que aqui está, se isto carregasse era bom Estou assim ainda com voz de sono porque acordei há pouco tempo Nós começamos com esta bike aqui e depois eu ganhei esta quando fiz a primeira corrida que foi a única que eu fiz foi esta bike que ganhou e isto é suposto estar a dar tipo uma música de fundo só que eu tirei por causa do copyright e temos aqui outras bikes, só não sei se a gente desbloquei estas todas na demo mas ok não, não quer nada disso Quero é vir aqui fazer Vamos começar por aqui, vamos começar tudo de novo Isto é um bocadinho confuso porque eu tenho de mexer nas teclas com a esquerda policial o jogo para mim ainda está fixe tipo temos assim de fazer tipo alguns circuitos um bocado estranhos e má não sei o que mas é fixe ok 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 bora lá sim isso é um checkpoint já toda a gente sabe vamos carregar aqui e voltamos ao checkpoint ok ok vamos lá vamos lá agora olha aí já fazia tipo um 367 logo no fim deu tipo um rolo bem ali sinistro o que a nós também temos nível isto deve dar para jogar em online, acho que o jogo deve estar bem fixe não quer ir com este quer ir com aquela vermelha que a gente desbloqueou rapoes eu não sei se isso dava bem em português mas em inglês também não faz grande diferença porque a gente está aqui para acelerar, para ler as coisas oh e ia para dar, e eu sou mesmo bufo ia para dar para fazer tipo um o 360 só que eu pensava que não ia dar e depois que game, agora vai ter de dar eu acho que se nós fizermos tipo ahm, loops assim todos mamados nós tipo ganhamos tipo mais pontos de experiência eu não sei se assim ok ahs, 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 ahs tá tudo a cair ali tipo atrás do cenário está tudo a cair ali tipo atrás do cenário não, ahs, ahs, ahs batimento de bico tipo, what the fuck Não 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 Por que erro? Juro, eu não vou tentar fazer mais cavalo Então, que merda vou tentar fazer corrida outra vez mano Vamos tentar fazer corrida outra vez sem cair, bora lá Não podemos cair nenhuma vez, mas também temos que fazer tudo direitinho Tirando esta parte ok Vamos fazer de novo, sem dar as cambalhotas Sem dar-me as cambalhotas, acho que a gente consegue fazer isto de seguida Agora só uma cambalhotazinha, também não falo mal a ninguém Não, mas é problema... Olha agora dá para voltar ao checkpoint, caga nisso O problema é que tu não dás uma cambalhotazinha, tu dás 3 ou 4 Vamos aqui mais uma Eu não consigo controlar tipo Sei lá, aquilo parece que não vai como deve de ser Tem que conseguir fazer corrida toda tipo de seguida What the fuck, que merda eu fiz? Ok, bora lá Sem tretas Sem tretas Sem tretas Bora Agora Eu também não vou dar Naquela merda que eu salto Mas agora eu vou Parou, 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 parou Vai bater mesmo Ok, boa Bora Nada mal O problema é que ela patina ali Bora 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 Ok, acho que a meta já ali à frente Bora É, já ali Será que agora a gente vai conseguir fazer melhor que metal? Olha, boa Fizemos Fizemos Um tal, ó, bronze Ó, carassas Agora acho que é gold Acho que a gente fez gold Já fizemos gold, boa Ganhamos XP Ganhamos dinheiro Boa Ok, isto é o nosso perfil Mas o que é que será que a gente consegue fazer com o dinheiro? Será que a gente consegue desbloquear novos fatos? Easy Medium Ah, ok Isto tem vários Níveis Tipo, eu só vou fazer mais uma corrida Porque Eu quero, tipo, trazer mais vídeos disto Tipo Fazer duas corridas por vídeo, talvez Só mesmo tipo Para entreter Tipo Para não ficar assim muito esperto Não, nada disso Eu andei aqui para encontrar jogos novos Tipo Na Steam E no Play Também andei encontrar uns jogos fixos Porque aquilo tem lá jogos tipo Border E isso assim WTF? WTF? Isto começa já assim? WTF? Ah, eu já tinha visto esta corrida na net Isto vai começar tipo A montar tipo O cenário à nossa volta Boa Não mano, vamos ter que conseguir gold É mesmo mas é tentar Começar a carregar no checkpoint E não no R Ok, ali era Tudo novo Tem de ver Tem de ver É se mudo As teclas disto Para Para Porquê que a moto dá a volta? Mano Tem de ver se mudo as teclas disto Que é para Pôr isto no WASD Ok Ok Boa Porquê que a moto vai em bicada? Puta Puta Ah, não Estava a ver que ias perder a força Não! A sério Tocou mal a vez na merda do chão Ok, eu acho que já percebi Esta parte a gente tem de fazer tipo WTF? Fiquei ali um bocado a termer porque eu não sabia para que lado é que aquilo ia ficar Ok, bora, bora Ok, acabou Não acabou nada Agora já acabou Um bronze Bronze não Prata Até nem ficou mal Conseguimos prata Acho que a gente consegue gold Bora lá Também não sei o que é que a gente ia fazer para ficar gold Quanto tempo é que a gente ia de Tipo, jogava Se eu conseguisse fazer tipo A corrida toda sem cair Eu aposto que a gente conseguia Mas o problema é fazer a corrida toda sem cair depois, né? Ok Ok Vamos lá, vamos lá dar a volta boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Ok, agora temos que pôr a bike assim, isso mesmo WTF? WTF? A bota tipo pode ter vindo a volta ou nada É de grande injustiça, mano Tipo Eu acho que ainda vou fazer pior Ai 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 Agora estou mais cagado Também não vou tentar fazer melhor Ai, é para conseguir Para conseguir golo tenho que fazer 1 minuto e 4 Tá bem Deve pensar que isso é assim E olha pessoal, nós vamos acabar o episódio por aqui No próximo episódio Eu vou fazer uma das corridas Visto que eu fiz estas Estas duas Por isso, já Praticamente este vai ser o primeiro episódio E o próximo vai ser o fim Tipo Aliás, vamos aqui explorar um bocadinho Será que a gente consegue Comprar trajes aqui? Tipo Este é aquilo que a gente tem Se eu quiser este Ah ok Não dá na versão Do jogo Mas ok Isto é a equipa das fatos Tipo Offline Estatística Não quero saber disso Começa logo aquela musiquinha Isto até devia ser fixe Tipo multiplayer Um contra o outro Tipo Local Isto aqui devia ser pelo mundo Isto aqui devia ser com tipo amigos vossos Isto devia ser bem fixe este jogo Mas é pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o vosso like mesmo Para apoiar este vídeo E até o próximo episódio Fui